E aí, licença pra chegar, pô, de três Aí, traz a vibe, traz a vibe Você me ama o Faroíba e o valor que eu conheço Mas eu ganho no verso, eu nem me estresso Hoje de longe eu vou fazer feio, mas também não vou me achar Só vou te despachar dessa batalha Eu vou te destruir, tá levado enquanto eu pego o mic pra fazer o cli Se liga me nocio, eu mando uma parada, eu já não vou ficar falando porcaria Por isso que eu chego na filosofia, harmonia E é nesse sentido que eu vou fazendo meu verso comigo É que não tem carro, você é o cunuche Não sei que porra de nome é esse, mas pra mim também não tem interesse Porque você vai sair, tu vai perder Você que não vai dar nem pro lazer na batalha, nem pra brincadeira Por isso que eu cheguei na batalha Minha mente tá sempre ligeira, tu leva rasteira Igual uma capoeira Só que cê acha que é Cláudia Leite querendo levantar poeira Aí não interessa se você veio de longe, na verdade não interessa de onde tu veio Mano, a sua aparência na verdade é de um cara muito feio Quem cê acha bravo aqui? Chegou agora na maior disposição Se achando bom, só que você não é não Que a ideia do meu parceiro, olha como eu vou acompanhar o som Quem cê acha bravo aqui na atlição? Mas mix, o caixa da minha casa tem que ter muita disposição Pra conseguir aumentar Odeio esse beat, mas eu vou improvisar e cê quiser até firmo Você não tem o melhor que eu pio Depois dessa batalha, tu faz um B.A.I.Q.E.Q.E. O que aconteceu? Que não se despojo, e nesse momento tu se perdeu Mano, que nem tem fogo, não sei que se achar Cê sabe que não vai me acompanhar Mano, vai ser parado igual um instante Cê não vai me despachar, mas trampa de despachante Que coisa engraçada, olha como cê não representa na elevada Mano, agora tu não cria asa Tem que ter muita disposição pra me despachar da minha casa Ah, cê chegou agora, tá ligado mano, olha como você chora Quem cê acha bravo, mas desce do tamanho Que com o bico na tua bunda, você volta direto pro Espírito Santo Aí ó, vem geral na energia, na moral, vem Aí, aí Aí, é nesse beat que você vai ouvir sua morte E no freestyle hoje você só tá sem sorte Cê acha que é o bravo, mano, mas aqui cê não é bruto Olhando seu estilinho, é o chapeleiro mais rico Só que coisa, mano, cê corre perigo A sua maior loucura foi vir pro Espírito Santo batalhar comigo Aí, mano, essa vez cê não acompanha Freestyle é técnica, levada, tá ligado? Também tem que ter a banha Eu colo com os mais bravos, você vem desmerecer Vai tomar no cu pra lá, mano, eu nem sei quem é você Aí, mano, olha só na trilha Cê quer me atacar, só quem fala de meus, mano, e minha família E é pra mim crescer, não é pra invejar, mano Eu aprendo com o Johnny, tá no errado lugar Aí, mano, cê não sabe atacar Cê tá ligado, mano, agora que eu aqui vou aprontar Cê fala vários bagulhos, nada a ver Isso interessa no freestyle pra você Porque eu comprovo que o tamanho do seu intelectual E no tanque, sem que cê brotar, cê sabe que passa mal Direito de resposta, vai descendo segundos Se liga no papo, irmão, que eu vou chegar na disciplina Cê não me conhece, não precisa, só respeita a minha rima Que eu chego pra feitar, tu tá muito devagar Fala que eu não te acompanho, mano, eu quero ultrapassar Se liga no papo, não é que eu mando meu verso, eu calo tua boca Tu quer me tirar gasto ontem, a voz fica rouca Tu me chuta, eu volto pro Espírito Santo Mas pelo menos enquanto fico, bom, eu improviso, eu mando quando canto Se liga no papo menor, que você não é sujeito homem Agora na batalha quer falar o nome de Johnny Parceiro, você é que tá muito fraco Por isso que eu pego no mic e eu falo de você E eu sempre me destaco Eu não sou da tua família, porque tu não considera Mas eu sou do hip hop, tá tranquilo, pra mim já era Parceiro, eu chego e eu represento o meu jeito Você quer falar de lugar parceiro, você tá com preconceito? A batalha do T aqui não apoia nenhum tipo de preconceito, rapaziada Você não ataque ninguém de lá não, né? Calma, calma, não se abraçem agora, não troquem o WhatsApp agora A minha direita, Guilherme, a minha esquerda, Quilherme Mão pro outro, muito barulho para Guilherme Mão pro outro, muito barulho para Quilherme Mão pro outro, barulho para Quilherme Mão pro outro, barulho para Guilherme Mão pro outro, barulho para o terceiro round Batida preparada E a pizza também Aí ele começa a perder Então você começa, bate e volta, começa a ver hoje E a raça é pra o vídeo pra eu chegar no sapatinho Pedir o terceiro round pra ataparar mais um pouquinho Quando eu faço, eu chego aqui sem embaçar Eu vou fazendo freestyle, essa parte aqui parece de leste, aquele guitarrista Infelizmente hoje ele vai ficar na pista Então pega o freestyle e entra de protocolo Que hoje você e seu solo de guitarra vai beijar o solo Pode querer parecer, se eu pareço ele, eu tô bem Tá feio pra caralho, não parece ninguém Então fica quietinho, que tu leva um tapa Tá feio pra caralho, pode ser ele, não representa a rap Aprende uma coisa aqui na moral Só se destaca no tanque Quem é original? Aí mano, eu não quero parecer ninguém Parecendo comigo mesmo, já tá bom, pra mim tá bem Tá bom só pra você, ninguém se faz faz Por isso que eu chego pra tirar a tua paz Eu sou original, você que me compara Só que não adianta, parceiro, porque meu fã dispara Não mano, na moral, você não rima nada, é rima pirata Aqui é deve ser da eparcaica Mano, você tá ligado, chapadão de balalaica Perguntaram o que que houve, você disse que aica Nada disso, parceiro, eu represento em cada segundo Pirata é o mesmo, eu represento os vagabundo Já você que é paga onda de original Só que você não representa no instrumental Aqui disso, o ICD é o do caô Você representa os vagabundo, mano, eu respondo os trabalhador Aí mano, eu fiz a diferença Fechal em hip hop, tá ligado, mano, sempre eu e a crença Só que você não acompanha a crença Você comigo arruma problema Você respeita os trabalhador, mas são os que fortalecem o sistema Por isso que eu te quebro Só que nessa, mano, eu falo pra vocês Não fortaleço nada do esquema, muito menos os burguês Mano, você tá ligado, eu sigo sereno A única fortaleza que eu gosto é que a gente tá fortalecendo Só fortaleza, isso é isso A minha direita, Guilherme e a minha esquerda, Guilherme Ah, por favor, zero mês, zero mês, zero mês, queimar Você entendeu que eu vou falar seu nome pra ele, se você tiver Não pra outro, muito barulho pra Guilherme Mão pro alto, muito barulho, que noite Agora só mão pro alto, que noite Só mão pro alto, que noite Agradeço, agradeço Agora só mão pro alto, Guilherme Que noite pra casa